Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui que eu vou trazer com vocês, vídeo novo aí, vídeo muito da hora mesmo Como vocês já podem observar aqui nesse início de vídeo, fantástico Hoje eu vou trazer pra vocês, cara, uma textura aí, que no caso vai tá modificando sua perspectiva aí de visão do jogo, beleza? Então aqui em visão terceira pessoa, vocês já podem ver que tá tudo meio arredondado E é essa a proposta da textura, né cara? Então no caso é isso aí Eu vou tentar achar os créditos, beleza? Eu não achei, eu só vi o vídeo no canal lá do Chucky, beleza? Então os créditos também vão tá pra ele porque eu vi lá E eu não sei se lá tem os créditos ao criador ou não, beleza? Mas se eu achar, tranquilo, e se o criador aparecer aí, cara, só me comunica aí, beleza? Não tome medidas dos esquemas porque não vale a pena Bom, então o download também vai tá pra vocês baixarem aí, beleza? É super simples mesmo, a textura pesa 1MB e 700KB E você instala ela normal, beleza? É um arquivo lá, zip, aí vai sair o mcpack, aí você instala, beleza? E é o seguinte, vamos colocar aqui em visão primeira pessoa Que eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que funciona, beleza? E é bem intenso de estar jogando com essa textura Ela é mais uma textura que... Nossa, você já tá dando dor de cabeça já, você é louco? É uma textura aí que... É mais pra você tá zoando com seus amigos, essas coisas aí Fazendo alguns desafios, tipo... Jogar as keywords com isso aqui, cara É um desafio e tanto, né? E ela basicamente retarda a tua visão aí Então o negócio fica muito da hora Eu vou ali para a água, né, cara? Porque se eu achar água aqui vai ser da hora Aí, pronto, achei Nossa senhora, é muito estranho mesmo Ela meio que deixa a sua visão um pouco estranha, né, cara? Então você fica meio chapadão aí E é algo interessante, né, cara? Porque, sei lá, acho que umas 6, 7 versões atrás Eu trouxe uma textura parecida com essa e nunca mais eu trouxe E é bastante interessante esse tipo de textura Se não me engano tem uma outra lá que é muito doida mesmo Mas eu não vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje Se eu achar eu trago aí Mas é mais uma textura aí para vocês estarem se divertindo ou não, né, cara? Passar nervoso com essa textura aqui É rapidão E é interessante, cara Olha que da hora, boda Essa era muito da hora mesmo Eu gostei dessa textura Acho que vou até deixar ela no meu jogo Se pá, vou trazer algum vídeo jogando com ela Alguma coisa diferente em algum minigame Mas no caso Essa era a proposta do vídeo de hoje, beleza? Trazer pra vocês uma textura Um pouco diferenciada aí das normais, né, cara? Não é nenhuma fight full da vida Nenhuma shaders aí do MCP E é isso aí, beleza? Quero ver quem consegue jogar com isso aqui de noite, cara Porque vai aparecer mob Você não vai conseguir acertar eles, né? Ó, se você olhar pro chão assim Parece que o jogo tá normal, né? Você olha, pum Então é isso aí mesmo, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo é super simples aí Mas é isso aí, beleza? Então deixa o seu like se você gostou Se inscreve aí no canal, cara E é isso aí Cheguei no oceano aqui É um oceano? É, se você for de... Por cima aqui, ó Basicamente você consegue chegar um pouco melhor, né? Então não recomendo É, apesar que você vai jogar no survival isso aqui provavelmente, né? Olé Caraca, mano Isso aqui é muito da hora mesmo, mano Vou tirar uma print debaixo d'água, eu acho Olha a água Da hora, cara Então é isso aí mesmo, galera Espero que vocês tenham gostado E é nóis Falou